Aparece um segundo discípulo, Filipe, e ele diz para o Senhor, Senhor, apesar do Senhor estar afirmando que nós conhecemos o Pai, mas na verdade nós não conhecemos. Então faz o seguinte, mostra-nos o Pai e isso é suficiente para nós. Mostra-nos o Pai, então nós ficaremos satisfeitos. Jesus olha para Filipe, então responde dizendo, estou há tanto tempo convosco e não me tem desconhecido, Filipe? Ele então continua dizendo, quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Não crees tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? A palavra que eu vos digo, não vos digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras louvadas seja a Deus. Filipe está pedindo para Jesus mostrar para ele o Pai, mostrar para ele o Senhor, mostrar para ele de quem Jesus está falando, pois Jesus, quando estava cumprindo o seu ministério, ele sempre fez questão de glorificar a Deus, de glorificar o Pai. Ele fazia perguntas, questionamentos para que as pessoas, então, viessem abrir o entendimento e o nome do Pai ser glorificado através da vida dele. Os irmãos devem se lembrar que em João, capítulo de número 11, quando Lázaro morre, e a Bíblia diz que Jesus pede que o levem até o local da sepultura, aonde o sepultaram. A Bíblia diz que Jesus chega, olha para a situação, Jesus chora, as pessoas começam a se cutucar e a comentar, olha o quanto ele amava Lázaro, ele está até chorando por causa dele. Jesus, então, sabendo que ia ressuscitar a Lázaro, a Bíblia Sagrada diz que ele faz uma oração, e na oração de Jesus, ele diz, Senhor, eu faço isso, eu oro a Ti, para que todos esses que estão ouvindo, quando o Senhor ressuscitar a Lázaro, glorifiquem ao Senhor através da minha vida. Glorifiquem a Ti, glorifiquem ao Pai. Mas a intenção de Jesus, além de revelar e glorificar o Pai, é mostrar uma doutrina que todos nós acreditamos, a doutrina da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus aqui em João, capítulo de número 14, ele começa falando a respeito dele mesmo, depois ele fala a respeito de Deus, e então ele vai dizer para Tomé, Tomé, se você está vendo a mim, você está vendo também o Pai, porque muito embora seja o Pai e o Filho, mas nós somos a mesma pessoa, e quem vê a mim, vê o Pai, e só quem é crente, para acreditar exatamente assim como Jesus disse. Alguém até pergunta para nós, como é que tu explica, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós não explicamos, nós acertamos pela fé, e cremos daquilo que a Palavra de Deus diz. Não dá de explicar, não dá de explicar, mas ele apresenta, ele diz, olha, quem vê o Pai, vê a mim, quem vê a mim, vê o Pai, porque eu tenho esse objetivo de revelar o Pai. Então, dois questionamentos, Jesus até aqui, já então, ele são novo. Jesus até aqui, já está ensinando, está aprofundando o ensinamento, e os discípulos estão observando, e os discípulos estão então entendendo agora a mensagem. Mas aí Jesus vai para algo ainda mais profundo, depois de dizer que quem vê, ele, vê também é o Pai, e depois de mostrar que ele e o Pai são um, ele vai afirmar e vai dizer, olha, as obras que eu faço, eu não faço de mim mesmo, mas eu faço as mesmas obras de meu Pai. Agora uma grande verdade é, que eu opero milagres e maravilhosos, faço muitas coisas quando estou no meio de vós. Aí ele vai deixar algo que é glorioso para nós, que somos igreja do Senhor. Quando ele afirma, então dizer, olha, na verdade e na verdade vos digo, versículo de número 12, Ele está afirmando e dizendo, olha, eu opero milagres, eu ressuscito mortos, eu curo os cegos, eu curo pessoas surdas, eu curo pessoas mudas, agora quem crê em mim? Se a igreja em Santa Isabel crê em mim, se a igreja no campo de Itapéra acreditar em mim, de todo o seu coração, a igreja vai operar as mesmas obras, a igreja vai fazer os mesmos milagres, a igreja vai fazer assim como eu e mais, vai fazer coisas maiores do que eu vi. Coisas maiores, coisas mais grandiosas, coisas mais impactantes, como por exemplo, a Bíblia diz que depois de Jesus voltar para o céu, e os discípulos, os apóstolos, começaram a pregar a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada diz, que quando Pedro passava pelas ruas, passava pelas cidades, as pessoas colocavam os enfermos sentados nas portas, para que ao menos a sombra de Pedro passasse sobre elas, e quando a sombra de Pedro passava, as pessoas eram curadas pelo poder e a autoridade que estava sobre eles. Obras maiores, a Bíblia diz que algumas pessoas tocavam na orla de Jesus e ficavam curadas, mas a Bíblia nunca registra que quando a sombra de Jesus passou, alguém ficou curado. Obras maiores, obras semelhantes às obras que Cristo fez, ele deu essa autoridade para nós, ele garantiu para nós, diante de tudo aquilo que ele fez. E ele vem então explanando esse ensinamento, ele vem então tirando a dúvida, ele coloca em primeiro lugar a salvação dizendo, olha, eu vou para o Pai, vocês estão conhecendo o caminho que sou eu, e vocês estão certinhos, confiando em mim para chegar lá. Olha, outra coisa é, que assim como Deus Pai, sou eu também, e eu vou dar a mesma autoridade de fazer as obras que eu fiz a vocês. Aí ele vai entrar no terceiro ponto, que é de fundamental importância, e pelo motivo pelo qual nós estamos reunidos também nessa manhã. Ele vai falar agora da pessoa bendita do Espírito Santo. Ele vai falar agora a respeito da terceira pessoa da trindade. Não é que ele seja menor do que o primeiro ou do que o segundo, não. É só a maneira de nós falarmos, é só a maneira de nós nos expressarmos. Alguns teóricos, né, pastor Tênis, e alguns pregadores, já estão até querendo não colocar mais primeiro, segundo e terceiro, para não causar na pessoa, ah, o Pai é mais forte do que o Filho, o Filho é mais forte do que o Espírito Santo, o Espírito Santo é o mais fraco de tudinho. Não, todos os três são deuses e eles três formam um único Deus a quem nós servimos e adoramos nessa manhã. Ele agora vai começar a falar a respeito da pessoa bendita do Espírito Santo. No versículo 15 ele começa, Olha, se me amares, guardareis os meus mandamentos e eu rogarei ao Pai e ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Depois de falar a respeito do céu, depois de falar a respeito do Pai, depois de se reafirmar como Deus, ele agora vai falar a respeito da pessoa do Espírito Santo. E no versículo 15 ele vai dizer algo que é a chave para entendermos todo o processo, pois ele diz, Se me amares, guardareis os meus mandamentos, guardareis a minha palavra, guardareis aquilo que eu tenho ensinado para vocês. Em outra ocasião ele vai dizer, Quem crê em mim, como diz a Escritura. Então há um padrão para se servir a Deus. Há um padrão para se servir a Jesus. Há um padrão estabelecido para ser servo de Cristo. E qual é esse padrão? É de acordo com o que a Bíblia Sagrada nos apresenta. Jesus está aqui ensinando os seus discípulos e ele tem um objetivo a alcançar. Ele tem uma meta a alcançar. Ele está então querendo mostrar para os discípulos que a fé depositada em Cristo é maior do que aquilo que eles estão vivendo naquele momento. É maior do que aquilo que eles estão vivendo naqueles dias. É algo que está acontecendo, mas que vai durar para toda a eternidade. É algo que está acontecendo, mas não é passageiro. Vai refletir na eternidade. E para então isso acontecer, e esses que Jesus chamou para seguir a ele, e esses que Jesus chamou para serem os seus discípulos, se aprofundarem mais na palavra de Deus, Jesus está dizendo, eu preciso ensinar eles para que eles então abandonem aquilo de errado que eles já aprenderam. Eu preciso ensinar para que eles já abandonem as coisas erradas que eles vêm trazendo consigo até aqui, até esse momento. Ele diz, se me amares, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus está dizendo para os seus discípulos, Jesus está dizendo para os seus discípulos, que ele vai enviar o outro Consolador, falando a respeito da pessoa do Espírito Santo. Ele então vai continuar no versículo de número 18. No versículo 21, ele repete, aquele que tem os meus mandamentos, e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama, será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Jesus está levando os discípulos a um nível muito profundo, que eles ainda não estão compreendendo. Mas Jesus tem a intenção de acabar com todos os ensinamentos errados, e convidar eles para experimentarem do ensinamento mais profundo e verdadeiro, na pessoa bendita dele. Ele então agora vai apresentar a pessoa do Espírito Santo, e ele vai dizer, olha, esse outro Consolador, esse Espírito Santo, ele vai continuar ensinando a vocês, e ele vai fazer vocês lembrarem de tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Vocês têm aprendido de mim, e esse aprendizado não ficará esquecido, pois o Espírito Santo, Jesus estava dizendo, vai fazer vocês lembrarem de todas as coisas. Agora os ensinamentos errados vão ficar para trás. Agora os ensinamentos errados, eles vão ficar para distante de vocês, porque vocês precisam viver agora algo novo, através daquilo que eu vos tenho apresentado. E os discípulos tinham defeito? Sim. Os discípulos tinham ensinamentos errados, gravados em seu coração? Tinha. Mas Jesus está tratando de limpar aquilo de errado que havia no coração dos discípulos, para eles experimentarem a pessoa bendita do Espírito Santo na sua plenitude. Jesus tem esse objetivo, e se não vejamos quais eram esses problemas que os discípulos tinham, nós vamos ver no decorrer da história do ministério de Jesus, que os discípulos por várias vezes perguntaram algumas coisas que nós olhamos e dizemos, são os discípulos mesmo que estão perguntando isso daqui? E é verdade, quando nós olhamos em João, capítulo de número 9, versículo de número 1 ao versículo de número 7, nós vamos ver um episódio interessante. Aonde os discípulos, apesar de estarem com Jesus, andando com Jesus, aprendendo com Jesus, presenciando os milagres de Jesus, eles ainda estão enraizados nos ensinamentos que eles receberam das outras pessoas, ou influenciados pelas religiões daquela época. Observe o que o texto diz, E passando Jesus, vi um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram dizendo, olha a pergunta dos discípulos, Rabi, que quer dizer mestre, quem pecou, este homem cego, ou seus pais, para que nascesse cego? Olha a pergunta dos discípulos, olhando assim, passando rapidamente, a gente não observa a profundidade da pergunta, mas está enraizado aqui nessa pergunta, uma doutrina daquela época, uma doutrina que se pregava na época que Jesus veio até essa terra. Observe o que Jesus diz, Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Ele então vai se declarar, no versículo de número 5, Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, tenho dito isto, tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego, e disse, vai, lava-te no tanque de Siloé. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo para a glória de Deus. Jesus, responde para eles dizendo, nem o pai dele pecou, nem os pais dele pecaram, nem ele pecou. Ele nasceu assim, para se manifestar nele a glória de Deus. Agora, a respeito de que os discípulos estavam falando? O que eles queriam dizer, quando eles perguntaram para Jesus, Jesus, quem pecou foi o pai, ou foi ele, para que ele nascesse dessa forma? Eu falei no começo dessa administração, que os judeus eram subjugados pelo Império Romano. E o Império Romano, por sua vez, era influenciado também pela cultura greca. Quando os discípulos perguntam ao Senhor, quem pecou, ele, ou os seus pais, para que nascessem assim, eles estão manifestando e trazendo uma doutrina da época, que pregava e dizia que os filhos eram alcançados pelos irmãos dos pais, ou ainda, que essa pessoa nasceu assim, porque em outra vida ela fez alguma coisa errada, ou aconteceu algo, e agora, nesta vida, nesta reencarnação, ela está sofrendo por causa disso que aconteceu lá atrás. E daí, entra um monte de outros ensinamentos e muitas outras doutrinas. Eu falei ontem, na cruzada, que existem por aí muitas crenças, e uma delas é exatamente essa questão da reencarnação. E falei também que eles acreditam como? Que a pessoa, que o ser humano, nunca vai deixar de existir. Eles dizem, olha, o ser humano nunca vai deixar de existir. E isso, de fato, é verdade. Ninguém que foi criado vai se exterminar, vai se aniquilar. A Bíblia Sagrada diz que Deus formou o homem do pó da terra. Quando Deus formou o homem do pó da terra, ele soprou em seus narizes o fôlego da vida. Quando ele soprou o fôlego da vida, veio junto com esse sopro a alma e o espírito. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, conservai todo o vosso corpo, alma e espírito para a vinda do nosso Senhor. Então, o ser humano, a semelhança de Deus, que é trino, que é Deus, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós também somos trinos. Corpo, alma e espírito. Ou somos compostos por três partes. Corpo, alma e espírito. E o que, então, que eles pregam? Eles pregam, olha, nunca vai deixar de existir. E, de fato, é verdade. Esse corpo aqui, que nós estamos, quando alguém morre, ele é sepultado. Sim ou não? Sim. E nos cemitérios, geralmente, funciona da seguinte forma. Tem só uma cova daquela família. O mais velho da família morreu. Mas, no outro ano, outra pessoa morreu. Eles deixam enterrar na mesma cova? Sim ou não? Por quê? Porque ainda está fresco, né? Porque os restos mortais ainda estão ali. Mas, passados cinco anos, sete anos, eles já deixam. Por quê? Porque já se desintegrou completamente. Nós vamos olhar dentro da Bíblia Sagrada, que isso é por um período de tempo. Por quê? Esse corpo que nós temos aqui, ele não vai ser aniquilado, como alguns pregam por aí. Não. Esse corpo que nós temos aqui, ele vai continuar conosco durante toda a eternidade. Seja no céu ou seja na condenação eterna para aqueles que forem para lá. O diferencial é que nós que vamos para o céu, o nosso corpo, ele será transformado. Mas, Deus vai aproveitar o mesmo corpo, vai transformar e nos levar, então, para o céu de glória. A Bíblia Sagrada vai dizer que as pessoas que morreram sem Cristo, elas vão ressuscitar no mesmo corpo. E serão lançadas no inferno e, posteriormente, no lago de fogo. Então, quando eles dizem, olha, a pessoa nunca vai morrer, eles de fato estão certos. Só que eles erram numa questão. Eles dizem o seguinte, a pessoa nunca vai morrer. Ela vai se aperfeiçoando cada vez mais, até ela virar santo completamente. Aí é então que eles trazem a doutrina. A pessoa viveu uma vida aqui. Se ele viver uma vida errada, ele vai morrer, então ele vai reencarnar, ele vai receber uma outra oportunidade e ele vai se aperfeiçoar, ele vai melhorar, ele vai buscar ser uma pessoa melhor. E então, ele fazendo boas obras, fazendo boas ações, dando esmolas, fazendo coisas boas para as outras pessoas, quando ele morrer, aí ele vai sempre melhorando, vai sempre melhorando, vai sempre melhorando, vai sempre melhorando. E como eu disse ontem, se isso fosse verdade, nós já estaríamos vivendo um paraíso. Todos nós estaríamos melhores do que antes. Todos nós seríamos melhores do que antes se essa doutrina fosse verdadeira. Quando os discípulos perguntam ao Senhor, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascessem assim? Eles estão trazendo essa doutrina e dizendo para Jesus, Senhor, então é verdade aquilo que as pessoas pregam? Jesus então responde e diz, nem ele pecou, nem seus pais. Ele nasceu assim para que se manifestasse nele a glória de Deus. Isso daí é consequência do pecado. Ele nasceu assim por causa do pecado. Mas o Senhor Jesus veio dizendo, eu sou a luz do mundo. Ele está em trevas, mas enquanto eu estou aqui, ninguém ficará em trevas. Ele então faz o erro, coloca nos olhos daquele homem e diz, vai te lavar, porque eu sou a luz do mundo. E todos que se aproximarem de mim, andarão em luz eternamente. Louvado seja Deus. Os discípulos tinham essas falhas. Quando nós olhamos em Marcos capítulo de número 7, a Bíblia Sagrada vai dizer que eles, então, Marcos capítulo 7, são questionados pelos anciãos e pelos escritos. Porque os discípulos vieram da rua e se sentaram para comer. E os judeus e os fariseus estão ali, observando-se Jesus e os seus discípulos iam lavar ou não as mãos para comer. Eles observam e veem que não. Então, a Bíblia diz, reuniram-se em volta dele, os fariseus e alguns dos escritos, que tinham vindo de Jerusalém, e vindo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, sem lavar, os repreendiam. Marcos, então, vai abrir um parêntese aqui e explicar por que eles faziam isso. Ele diz, versículo 3 de Marcos capítulo 7. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, conservando o quê? A tradição dos antigos. Não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Eles lavavam as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que se recebam, e muitas outras coisas há que se receberam para observar. Como lavar os copos, e os jargos, e os vasos de metal, e as camas, dentre outras observações. Quando nós olhamos aqui, passando rapidamente também pelo texto, nós não observamos. Mas há uma doutrina embutida aqui. Há uma doutrina que eles pregavam. E como eu pedi para a igreja repetir, era a tradição dos anciãos. Eles aprenderam e foi passando de pai para filho. De pai para filho. E alguém pensa que hoje, quando saímos para evangelizar, ou convidamos alguém para aceitar Jesus, alguém responde dizendo, não, eu nasci nessa crença aqui, aprendi com a minha mãe, aprendi com o meu pai, aprendi com o meu avô, e eu vou morrer aqui nessa crença, a gente pensa que é algo novo. Não, já veio de lá. Tradição dos anciãos. O que que era ensinado? Era ensinado que, antes de comer, era preciso lavar as mãos, lavar os copos, lavar os pratos. E mais do que isso, essa crença aqui, ela dizia, quando nós vamos olhar em outras obras, que complementam esse texto aqui, nós vamos entender que, lá na cultura, eles acreditavam que, se a pessoa comesse sem lavar as mãos, os demônios que estavam por ali, estavam na sujeira, e quando a pessoa pegava o alimento, e colocava o alimento na boca, esses demônios que estavam ali, entravam dentro da pessoa, e descia, e a pessoa ficava, então, endemoniada. Olha a crença. Olha naquilo que eles estão acreditando. Tradição dos anciãos. Doutrina de homens. O apóstolo Paulo vai dizer, e falar também que são doutrinas de demônios, pois são ensinamentos contrários à palavra do Senhor. Então, principalmente, os fariseus, eles observavam minuciosamente, essas ordenanças, e eles não comiam sem se lavar. Você se lembra que, quando Jesus, ele estava no casamento, lá em Caná da Galiléia, e então Maria, a mãe dele, chegou e disse, Senhor, acabou o vinho. E ele, então, mandou os discípulos encherem as talhas de água. O comentador vai dizer, lá no texto, que essas talhas eram para a higiene das pessoas que entravam. Eles chegavam nas festas. Então, aquela água era para a purificação. Eles se lavavam para, então, entrar na festa. Eles faziam esse ritual, pois se eles entrassem sem se lavar, eles estavam ali, mas o tempo todo dizendo, eu estou imundo. Se eu comer, eu vou me contaminar. Se eu comer, eu vou ficar endemoniado. Se eu comer, os espíritos imundos vão se apoderar de mim. Jesus, então, responde para eles e diz nada disso. Versículo de número 14, do capítulo 7. Ele diz, olha, vocês estão me ensinando aqui, estão falando só para os meus discípulos, mas eu vou falar para toda a multidão. A Bíblia, então, diz que Jesus chamou a multidão. Versículo 14. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes, ouvi-me, vós todos, e compreendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ousa. Pronto. Acabou. Encerrou. As pessoas ouviram aquilo. Os discípulos chegaram para Jesus em particular e disseram, Senhor, nós não entendemos essa palavra. Nós não entendemos aquilo que o Senhor disse. Jesus, então, vai mostrar e vai dizer para eles, a partir do versículo 20. E dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Porque o interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldares, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, todos estes males procedem de dentro do coração e contaminam o homem. Jesus está ensinando que aquilo que contamina o homem não é o que entra, mas é aquilo que sai. Jesus está dizendo que o problema não está dentro de nós. Jesus está dizendo que os materiais não são capazes de nos contaminar, mas aquilo que está dentro do nosso coração. Ele vai, então, dizer, no versículo 18 e ele disse assim, assim também vós estáis sem entendimento, não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre e é lançado fora, ficando puras todas as comidas. Jesus está dizendo, olha, aquilo que nós nos alimentamos, aquilo que nós comemos não é para alimentar o nosso coração, mas é para alimentar o nosso estômago, é para alimentar o nosso ventre. E Jesus afirma e diz, olha, e tudo isso que desce para o ventre depois é descartado, mas aquilo que sai do nosso coração é que verdadeiramente diz a pessoa que nós somos. Jesus diz, aquilo que está dentro do nosso coração é que verdadeiramente nos mostra diante de Deus quem nós somos. é por isso que a palavra do Senhor vai dizer guarda o teu coração, porque é daqui que procedem todos os pensamentos ruins. Os pensamentos de adultério, os pensamentos de prostituição, dentre as outras coisas que eu acabei de ler que foi o próprio Jesus quem falou, a maldade, os homicídios e tudo aquilo de ruim. Então você observa, os discípulos estão com Jesus, mas eles estão contaminados, eles estão influenciados pelo ensino falso, pelos ensinos que as pessoas tinham naquela época e Jesus está dizendo, olha, eu vou apresentar para vocês a pessoa do Espírito Santo e para vocês se aprofundarem na pessoa do Espírito Santo vocês precisam abandonar todos esses ensinamentos falsos e como faremos isso? Ele diz, quem guarda a minha palavra esse é o que me ama e quem guarda a minha palavra e me ama o Espírito Santo vai vir e vai habitar dentro dele. Os discípulos tinham defeitos, mas Jesus disse, há solução para você. Tinha muitos problemas, mas Jesus estava dizendo, há solução para você. Estava enraizada muitas doutrinas falsas, mas Jesus estava dizendo, pelo poder da minha palavra, essas doutrinas falsas, esses ensinamentos cairão por terra e vocês vão experimentar a plenitude do Espírito Santo que é de Deus sobre a vida de vocês. E nós nessa manhã estamos aqui reunidos com essa mesma disposição. Eu não sei aquilo que você tem aprendido, eu não sei aquilo que está enraizado aí no teu coração, eu não sei qual doutrina você aprendeu com o pai, com a mãe, com o avô, que você diz, eu sou crente, mas eu não abro mão disso que papai e mamãe me ensinou. A palavra de Deus nesta manhã, ela quer te libertar desse falso ensinamento, para que você desfute da plenitude do Espírito Santo de Deus e desfute daquilo que Deus tem para a tua vida, eu voltarei para a vós. Versículo 21 Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama e aquele que me ama será amado de meu pai e eu amarei e me manifestarei a ele. Os discípulos estão olhando para Jesus e dizendo Senhor, nós já entendemos que o Senhor está falando a respeito do céu, nós já entendemos que o Senhor está mostrando que o caminho para chegar ao céu é o Senhor, nós já entendemos que o Senhor está falando da pessoa do Espírito Santo, mas vem aqui Judas, versículo 22, vai dizer Senhor, tem uma coisa que eu ainda não entendi. Porque o Senhor falou nos versículos anteriores, versículo de número 19, o Senhor disse que nós estamos vendo o Senhor agora, mas o Senhor vai e quando o Senhor voltar, só nós vamos ver o Senhor, só nós vamos perceber a presença do Senhor e o mundo não vai ver o Senhor, como é isso? Como é que vai se dar esse processo? Porque o Senhor está aqui, as pessoas conhecem o Senhor, o Senhor é o profeta reconhecido, o Senhor é o pregador reconhecido entre as pessoas e as multidões vêm famintas para ouvir a Tua Palavra e vêm famintas também, porque o Senhor multiplica pães e peixes e alimenta a todos. Senhor, como é que o Senhor vai, 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 depois vai voltar e essas pessoas não vão ver o Senhor. Ele diz no versículo 22, Judas pergunta, disse-lhe Judas, não escariotes, diga-se de passagem, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus disse, é simples, é complexo, mas é simples. Jesus diz, versículo 33, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha e meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morar. Se você observar em João capítulo 14, três vezes Jesus vai falar isso mesmo que eu acabei de dizer. No versículo 15, no versículo 21 e no versículo 23, ele diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Versículo 22, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Versículo 15, se me amarres, guardareis os meus mandamentos. Ele então responde para Judas, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morar. Amém. para trazer o entendimento, ele diz para Judas, quem não me ama não guarda as minhas palavras. Foi o suficiente para eles entenderem. E o que que eles entenderam? Eles entenderam isso que eu vou falar agora. Jesus, apresentando a pessoa do Espírito Santo, ele diz, olha, só vai receber a presença do Espírito Santo na vida àquele que me ama. E qual é o parâmetro para comprovar se a pessoa ama ou não ama a Deus? Como é que a pessoa vai provar e dizer, Senhor, eu te amo? Ele vai dizer, versículo 15, versículo 21, versículo 23, aquele que guarda a minha palavra, aquele que vive de acordo com a minha palavra, aquele que vive a sua vida de acordo com a minha palavra, aquele que vive a sua vida com prazer na minha palavra. É como o salmista no salmo de número 1, quando ele diz que o homem não anda segundo o conselho dos ímpios, mas ele anda na lei do Senhor e guarda a lei do Senhor. Jesus está dizendo, olha, eu vou me manifestar aquele que me ama. E quem é aquele que me ama? Aquele que guarda a minha palavra. Senhor, mas como é que o Senhor vai se manifestar somente a nós? Ele responde no versículo 24, Judas, quem não me ama não guarda as minhas palavras. Aleluia! E já que ele falou aquele que me ama que guarda as minhas palavras, eu virei com o meu pai e habitarei nele porque me ama e guarda a minha palavra, logo ele está dizendo, quem não me ama não guarda a minha palavra e consequentemente não receberá a pessoa bendita do Espírito Santo. é por isso que ele diz que o mundo não pode receber nem o conhece por quê? Porque eles não amam a Deus, não amam a palavra de Deus, não vivem de acordo com a palavra de Deus, mas nós que estamos aqui nessa manhã, nós amamos a Deus e como nós provamos isso? Vivendo de acordo com a palavra do Senhor, vivendo de acordo com a palavra de Deus e o salmista então vai dizer bem-aventurado, é feliz o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite e na sua lei medita de dia e de noite e na lei do Senhor vive a sua vida. Os jovens, o salmista diz, como purificará o jovem o seu caminho? Ele diz, observando conforme a sua palavra Jesus está ensinando aqui também que nós podemos através da palavra de Deus viver independente do mundo e sem desfrutar dos prazeres do mundo e ser feliz na pessoa de Jesus. porque a dificuldade dos jovens muitas vezes eles dizem para os dirigentes para as lideranças para o pastor pastor não dá para eu viver junto com os meus amigos junto com os meus colegas da escola porque todos eles fazem assim todos eles vivem dessa maneira todos eles estão aí em algum time de futebol todos eles aí estão indo para as festas todos eles aí tem uma namorada ficante só eu que não tenho só eu que não faço assim então a palavra do Senhor está dizendo olha esses vivem assim e andam assim porque eles não amam a Deus eles não vivem de aberto como a palavra de Deus e por isso eles não tem o Espírito Santo de Deus mas você que ama a Deus e que vive de aberto como a palavra de Deus o Espírito Santo do Senhor habita aí dentro de você está aí dentro de você e por que que você não joga bola por que que você não se poste em time por que que você não bebe por que que você não vai para as festas porque o Espírito Santo que habita aí dentro de você ele diz olha essas coisas não agradam a Deus mas o que agrada a Deus é estar na presença do Senhor o que agrada a Deus é estar na presença do Caio o que agrada a Deus é estar na igreja o que agrada a Deus O que agrada a Deus é estar participando da cantina, na cruzada, em São Isabel O que agrada a Deus é estar trabalhando na festa ao Senhor O que agrada a Deus é estar na presença de Deus O que agrada a Deus é estar na presença do Senhor É lindando honra, 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 adoração ao Senhor das nossas vidas Aleluia! Não precisamos das coisas que o mundo oferece para sermos felizes, não precisamos Porque a presença de Deus em nossa vida, ela garante toda a felicidade que precisamos O que o irmão Genilso falou aqui, interessante, porque às vezes tem irmãos que levam ao pé da letra o seguinte Cristo não estava reclamando da higiene pessoal que deve ser feita antes da alimentação Certo? Lavar as mãos, o menino chegou da... ontem a nenesinha do irmão chegou parecendo carambolo Toda suja de brincar aí, né? Lavar as mãos antes de comer O que Cristo estava criticando ali, ou batendo contra ali, não lembra que Cristo era defendendo ali Ou pregando contra, era a tradição Qual era a tradição, pastor? Se eu comer com a mão suja, eu vou estar comendo um demônio Se eu comer com a mão suja, eu posso estar engolindo um demônio pescador Eu posso estar engolindo um espírito, é isso que Cristo não tem nada a ver com isso Esses demônios, permita-me, se você entenda, estão dentro de nós Adutério, intriga, porfia, inimizagem, contenda Eu não vou engolir eles, eu tenho que matar eles aqui dentro de mim Porque estão todos aqui dentro, guardadinhos, escondidos Se eu der lugar a eles, eles saem Estou entendendo? Se eu der lugar a eles, eles saem É isso que Cristo está defendendo Foi falado aqui pelo irmão Eugenio, está bom?